Minha mulher me deixou, tá fazendo muitos dias Saiu sem falar comigo, não disse pra onde ia Penso dela toda hora, do jeito que eu tô agora Se ela volta, se eu queria Ela me deixou sozinho, sofrendo de noite a dia Bebendo cana e roendo, sem a sua companhia Chego outra e vou embora, do jeito que eu tô agora Se ela volta, se eu queria A noite eu vou me deitar, na minha cama macia Eu agarro o travesseiro, sem ela na companhia A solidão me apavora, do jeito que eu tô agora Se ela volta, se eu queria Lembra as noites de amor, de prazer e alegria Quando muito apaixonado, com ela na companhia Lembra os momentos de outra hora, do jeito que eu tô agora Se ela volta, se eu queria Eu não posso nem olhar A sua caligrafia As cartas que ela mandava Quando ela me escrevia Como apaixonado, com ela na companhia Do jeito que eu tô agora Se ela volta, se eu queria Vejo sua camisola Que se tá pura e macia Ela deita de meus braços Toda cheia de alegria Me beijando toda hora Do jeito que eu tô agora Se ela volta, se eu queria Olho no seu Facebook Vejo uma fotografia Da mulher que eu mais amei Não tenho na companhia Não sei onde ela mora Do jeito que eu tô agora Se ela volta, se eu queria Obrigado, compadre Antônio Neto Pela sua participação no meu CD Valeu, galera, boiador E aqui vai o meu abraço Para o meu amigo Goga Restaurante do Goga BR-230 Engar, Paraíba A melhor comida E aqui vai o meu amigo Goga E aqui vai o meu amigo Goga